Eu trombei uma mina no baile, mas que mina é essa? Chamei ela pra goma e começou a festa Quer que entre quatro paredes ela se revela Vou chamar o DJ pra nós acabar com ela Eu vou chamar o DJ pra nós, pra nós, pra nós acabar com ela E bate no palco a pepeca E bate no palco a pepeca E bate no palco a pepeca Menina piranha, você tem um sacanho, aproveita o momento que torreça E bate no palco a pepeca E bate no palco a pepeca E bate no palco a pepeca Menina piranha, você tem um sacanho, aproveita o momento que torreça Ela diz que é santinha, na quebrada em mão rodada Ela diz que é santinha, na quebrada em mão rodada Basta ela pro bem aqui, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Bota ela pra sentar na matraca Vou botar, bota ela pra sentar na matraca Vai, desce tua safada, vai, sobe tua safada Eu vou botar, bota, que pra sentar na matraca Vou botar, bota, que pra sentar na matraca Vai, sentar na matraca E carrega, descarrega, carrega, descarrega É pá, 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 pu, vai na buceta dela E carrega, descarrega, carrega, descarrega É pá, 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 pu, vai na buceta dela Vai, pá, pá, pu, vai na buceta dela Vai, pá, pá, pu, vai na buceta dela Vai, pá, 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 pá pá Tchau, tchau